Fala galera, eu sou o Marcelo e esse é o Anime The Ground e sejam todos bem-vindos à reconstrução da terceira parte do nono episódio da quarta temporada de Nanatsu no Taizai. Com imagens totalmente coloridas, várias animações e feito com muito carinho pra vocês. E por isso, eu já peço, deixa o seu like e o seu comentário, porque é através deles que eu vou saber que vocês estão gostando dessa saga de vídeos. E eu quero agradecer ao Kleber que fez essa imagem sensacional que vocês estão vendo nesse momento. E eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição pra que vocês possam ver outras imagens e animações sensacionais que ele faz. E também no comecinho desse vídeo, eu já quero agradecer muito aos apoiadores do canal, a ajuda de vocês é muito importante para o canal, então muito obrigado a todos vocês. E se você também quer ser um apoiador do canal e ajudar a continuar e melhorar cada vez mais, é só acessar o link do Apoie-se na descrição ou no final do vídeo. E claro, além de me ajudar bastante, você também vai ganhar alguns mimos, como ter acesso antecipadamente a vários vídeos do canal, acesse a um grupo exclusivo do WhatsApp pra gente trocar muita ideia e vídeos totalmente exclusivos para os apoiadores. E em breve, teremos muitas outras novidades para quem for um apoiador. Agora sim, recado dado, sem mais delongas, bora pro vídeo. Nanatsu no Taizai, 4ª temporada, episódio 9, parte 3, Escanor vs. Pecador. O capítulo começa mostrando os corpos de Derire e Osmo que infelizmente perderam suas vidas pelas mãos de Mael. Porém, diante deles, Mael recita um estranho feitiço, enquanto Golte apenas observa. Mercados por uma intensa luz, os corpos de Derire e Osmo começam a se desfazer. Golte pergunta a Mael que feitiço é esse. E o Mael responde que esse feitiço é o Tensei Noizanai, convite à reencarnação. Um feitiço que permite suas almas renascerem uma vez com as memórias de sua vida passada. Isso quer dizer que Osmo e Derire irão reencarnar. E Mael afirma que se em suas novas vidas eles quiserem lhe punir, ele irá aceitar. E Golte revela que se for assim, ele também irá aceitar a punição junto com ele. E isso chama a atenção de Mael que levemente olha para trás. E o Golte termina pedindo para Mael. Por favor, venha conosco para Camelot. Mas o arcanjo parece não ter certeza do que quer fazer. Em seu olhar é possível ver um turbilhão de emoções, raiva, medo, tristeza, dor, tudo ao mesmo tempo. Mael então questiona Golte. Eu então agora devo destruir o clã dos demônios como membro do clã das deusas? Quem iria querer isso? Nem meu irmão, Elizabeth, Sariel e Talmiel, os quais ferir com as minhas próprias mãos ou muitos outros companheiros iriam querer isso. Mas neste momento Elizabeth que caminhava em direção a eles responde. Eu iria. E é por isso que eu estou pedindo para você nos ajudar. Mael imediatamente fica surpreso. Elizabeth termina dizendo que toda essa luta não é para a vitória das deusas ou demônios. E sim para pôr um fim na Guerra Santa. Mas a única reação de Mael é o seu silêncio. A cena muda para Diane e Hawke que esperam por Golte, Mael e Elizabeth. Diane questiona da demora. Mas Hawke acredita que devido a toda essa situação, eles necessitem de mais tempo para conversar. Porém King está impaciente. Ele revela que eles não podem ficar ali e esperar para sempre. E que Ban estava certo. Eles devem ir o quanto antes para Camelot. Pois ele tem um mau pressentimento sobre essa imensa energia que apareceu do nada. E isso deixa Diane bastante preocupada. E ela pergunta ao King se o Scanor, a Mael e os outros estão bem. King começa a usar seu poder para fazer uma árvore brotar do chão e crescer rapidamente. E todas as folhas começam a se soltar e flutuar em volta do pecado. Que diz para Diane. Eu também estou preocupado. E King usou as folhas para criar uma nova roupa. Um terno super elegante. E ele termina dizendo que é por isso que eles devem se apressar. E essa nova roupa e postura do King deixa Diane ainda mais apaixonada. Para não dizer outra coisa. Mas ela acaba percebendo que tem algo faltando. Que é assustivo. Mas antes do King responder o que aconteceu com seu tesouro sagrado. O foco deles muda para o retorno de Elizabeth e Golter. Porém, Diane fica meio desapontada. Ao perceber que Mael não retornou com eles. Infelizmente, parece que ele não aceitou lutar ao lado deles. Mas, Diane acaba percebendo a presença de mais alguém. E ao se virar e olhar para o alto, ela fica surpresa. Enquanto Elizabeth demonstra a felicidade. Mael estava ali. Ele aceitou lutar ao lado dos pecados. Voltamos para Camelot. Onde um intenso confronto acontece entre Escanor e o pecador. O pecado do orgulho com o poder da graça ativado. Parecia pressionar o pecador com seus ataques. Mas, a realidade era bem diferente. O pecador tinha um controle de toda a situação. E uma explosão pelo choque dos poderes de ambos acontece. Confirmando que após essa sequência de ataques, o pecador se sobressaiu. Pois o único ferido foi o pecado do leão. E diante dessa situação, o pecador pergunta para Escanor. Que pena. Depois do seu pico ao meio dia, isso é tudo o que você tem a oferecer. Porém, isso não abala Escanor. Que diz para o pecador que o que ele tem a oferecer ainda é demais para ele. Escanor ataca o pecador com seu Cruel Sun. E esse ataque causa uma gigantesca explosão. Merlin diz para Escanor que tudo o que eles podem fazer neste momento é esperar pelos outros pecados. Enquanto isso, eles precisam fazer de tudo para segurar tanto o pecador quanto os Eldris até a chegada deles. Mas Escanor não concorda muito. Ele diz que eles são o suficiente para derrotar o primeiro demônio. Mas Escanor fica chocado ao ouvir essas palavras vindas do primeiro demônio. Pare de bancar o bonzão. Suas mortes já foram determinadas. Ninguém vai chegar a tempo para vocês. O pecador, após receber o Cruel Sun, está totalmente ileso. Merlin tenta agir rápido e se teletransporta para trás do pecador. E ataca com seu raio exterminador. Mas rapidamente o demônio se vira e contra-ataca o ataque de Merlin. Merlin tenta resistir, porém é muito poder. E ela não consegue evitar. E mais uma vez, uma enorme explosão acontece. Merlin é remessada violentamente contra o chão para o desespero de Escanor. De joelhos e bastante ferida, Merlin agora está em defesa diante do pecador. E ao perceber o perigo iminente de sua amada, Escanor corre em sua direção. Mas o Escanor é impedido pelo pecador. O pecado é golpeado violentamente. Golpe que o deixa bastante ferido e possivelmente incapacitado de contra-atacar. O primeiro demônio revela que Escanor será o primeiro a morrer. Porém, nesse exato momento, algo chama a atenção do pecador. Ele percebe que uma enorme energia se aproxima de longe. Algo que estava vindo voando numa velocidade incrível. E isso era o tesouro sagrado de King. A Sastifa é o que atinge em cheio o pecador. Que usou seu escudo no último segundo para se defender. Porém, mesmo assim, ele é arrastado pela força do ataque da Sastifa. Mesmo de muito longe, King conseguiu impedir a morte de seus companheiros. E junto de Mael, Elizabeth, Golter, Diane e Hawke, eles partem o mais rápido possível para Camelot. Armado com novos poderes, os pecados capitais convergem para um único lugar. E aí, você curte Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer? Se curte ou ainda não conhece essa obra fantástica, é essa oportunidade de conhecer e acompanhar esse mais novo projeto do Anime Underground. São reviews totalmente coloridos e com várias animações. Os mesmos moldes de Nanatsu no Taizai. E nós começamos exatamente de onde o anime parou. Para que você possa continuar acompanhando essa obra que está sensacional. Porém, esse projeto só vai para frente com o apoio de vocês. Então, eu vou deixar o link da playlist com todos os reviews que já foram feitos aqui na descrição e também no finalzinho desse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E você, já acompanha todas as novidades do canal lá no Instagram? Pois é, se você ainda não acompanha, está perdendo muito conteúdo exclusivo. E notícias que são postadas lá em primeira mão. Além de você ficar sabendo quais serão os próximos vídeos do canal, participar de enquetes, de jogos de perguntas e respostas. E claro, a gente pode conversar através do direct do Instagram. Bacana, né? Então não perde tempo. Clica aí no primeiro link e eu só vou buscar por Marcelo OneD. Eu te espero lá. E antes de partir, é claro que eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis. Tchau. Tchau.